Superior Tribunal de Justiça confirma que juízo da recuperação tem competência para definir destino de depósito recursal em processo trabalhista. A decisão foi da segunda sessão ao decidir conflito de competência que envolvia uma vara de recuperação judicial de São Paulo e o juízo trabalhista em Salvador. Os ministros entenderam que o juízo responsável pela recuperação judicial de uma empresa tem competência para execução de créditos líquidos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive em relação à destinação dos depósitos recursais feitos no âmbito de processo trabalhista. A empresa alegou que o pedido de recuperação judicial foi definido no Foro de São Paulo e foi determinado também que fossem suspensas todas as execuções que tramitavam contra ela. Mas, depois da decisão, o juízo trabalhista de Salvador autorizou o levantamento de valores relativos a um depósito recursal, com fundamento de que esse montante não integraria o patrimônio da empresa, já que o depósito foi realizado antes do deferimento da recuperação. A defesa alegou, então, no STJ que os valores pertenciam a ela e, por isso, somente o juízo da recuperação judicial poderia decidir sobre a destinação deles. A relatora do recurso, ministra Isabel Galotti, destacou que após a edição da lei que regula a recuperação judicial, as decisões da segunda sessão do STJ passaram a seguir o entendimento de que é competência do juízo falimentar resolver pedido de levantamento de depósito recursal efetuado pela empresa falida nos autos de processo trabalhista. A relatora explicou que a legislação vigente prevê que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Afirmou ainda que, como o depósito recursal trabalhista tem natureza de garantia e não de pagamento antecipado, a competência da Justiça do Trabalho se limita à apuração do crédito e, após a liquidação, à habilitação no quadro geral de credores. Ao decidir o conflito de competência, a segunda sessão considerou também que a alteração recente na lei com a reforma trabalhista possibilitou a isenção do depósito prévio às empresas em recuperação judicial e a possibilidade de sua substituição por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. O entendimento foi unânimo.